Estamos chegando ao final dessa caminhada. Foi uma campanha curta, mas que me deu muitas alegrias. Quando a gente fala da nossa vida, a gente abre o coração e fortalece a amizade. Aqui no programa, compartilhei com você a minha infância difícil na prainha. Filho de Dona Iracy, que lavava roupa para criar com dignidade seus seis filhos. Lembrei também, quando consegui me formar advogado e tive condições de começar a ajudar as pessoas com trabalhos comunitários. E foi por causa desses trabalhos que meus vizinhos insistiram para que eu entrasse na política. Fui vereador por duas vezes e me elegi cinco vezes como deputado estadual. Tenho feito tudo para honrar a confiança de quem me escolheu como seu representante. Acho que não decepcionei. Criei e consegui aprovar 44 leis. Como a lei salva-vidas, a lei da estante, a lei receber para pagar. Saúde nas escolas, que colocava o médico e o dentista em todos os CIEPs. Que infelizmente o governo do PMDB acabou. A lei das barcas, Praça 15 e Duque de Caxias. Já imaginou você diminuir o trânsito e baratear o seu transporte? Você que tem me acompanhado aqui no programa, está conhecendo melhor o que eu já fiz. E está vendo que eu estou empenhado em fazer mais ainda como prefeito. E como você já sabe, não tenho nada fantasioso no meu plano de governo. Minhas propostas são viáveis. Como levar a saúde para bem perto de você. Abrir a emergência do Duque. Criar oportunidade para o jovem de baixa renda entrar na universidade. Climatizar as salas de aula da nossa escola. E introduzir o ensino integral em todas as escolas municipais. Gerar emprego com a prefeitura. Comprando aqui o que pode ser produzido aqui. Como eu falei, tive muitas alegrias durante minha campanha. Mas os momentos mais felizes foram nas minhas caminhadas, os meus encontros com você. Pertinho do seu bairro, falando com você. Muito obrigado a você que já me conhecia. E pôde me conhecer ainda melhor. Muito obrigado a você que me conheceu nessa campanha. Muito obrigado a todos que com paciência conheceram as minhas realizações e as minhas propostas. Eu agradeço muito e reafirmo com todos vocês o meu compromisso de honrar o estreito laço de amizade que criamos. E peço mais uma vez a sua confiança e a oportunidade para ser prefeito. A mesma oportunidade que meus adversários já tiveram e governaram por 16 anos. Muito obrigado. Até o segundo turno. E lembre-se, dia 2 é Dica 19. A novidade vem da gente.